Música Música O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é 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 o que é? 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 Amém e o amor de Deus e o amor de Deus Aleluia e o de Shant Jalali Amém. 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 Aleluia! 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 Amém. 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 Nós ouvimos que nós ouvimos, nós ouvimos. Amém. 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 que tu se c�rta n'abertuma Aleluia Amém Que la me mudou Então é porque que asumã de Niquei de Zemima O por Oasião Não tem Que o Linux Não tem Que o Vasile se Nijaat Para você Que só uma Que ninguém Não tem Que o Tiago É só Que o Tiago Não tem Aleluia Aleluia Não tem 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 Em Que o Tiago Não tem Não tem Amém. 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 Obrigado por assistir. Amém.